Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e nós somos do canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim? Como pensou? Vamos descobrir também como pensou, se ela pensou em você e como ela pensou, tá pessoal? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá, para que possamos desvendar se ela pensou em você e como ela pensou, tá bom? Essa pessoa pensou em mim? Vamos descobrir se ela pensou em você e vamos descobrir como ela pensou. Canal Enigma do Oriente. Opção 1, a opção da Santa Bárbara. Opção 2, a opção de Santo Antônio. Opção 3, São Lázaro. Opção 4, Pai Xangô. 1 e 2 é para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. Vou melhorar aí pessoal, vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, para ficar melhor ainda, para ficar mais objetivo. 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. 3 e 4 é para quem nunca teve nada. 1, Santa Bárbara. 2, Santo Antônio. 3, São Lázaro. 4, Pai Xangô. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir, tá bom? Vamos para a opção número 1, a nossa querida mãe Santa Bárbara. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou, tá? Lembrando a vocês, é uma tiragem com energia coletiva, são várias pessoas, tá? Portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, ok pessoal? Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigando. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal, pessoal. Faça como milhares de pessoas já estão fazendo, tá bom? Bom, vamos ver aqui para a opção número 1 da Santa Bárbara. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Vamos lá, pessoal, para você que escolheu a opção número 1, Santa Bárbara, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Vamos descobrir se essa pessoa amada pensou em você no dia de hoje. e como ela pensou. Então, pessoal, para você que escolheu aqui o montinho número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, pensou sim, tá? Se a pessoa pensa em você e pensa no relacionamento sério com você, tá? É uma pessoa que ela quer colocar os planos em prática em relação a você. Ela vem planejando, sim, tá? Uma reconciliação com você. Entende que vocês podem viver momentos melhores aí, tá? Essa pessoa já vibra uma reconciliação com você. Ela pretende trazer uma notícia, mandar mensagem, para que vocês possam ter um começo mais criativo. Um começo melhor, com mais verdade, com mais honestidade. Ela quer uma renovação da energia em relação a você, tá? Essa pessoa aqui, quando vocês se afastaram, essa pessoa se afastou com amor. Ela virou as costas sentindo amor por você, tá? Mas eu vejo que um novo ciclo vai se iniciar, aonde vocês vão renovar para poder seguir adiante juntos. E vão deixar o passado para trás. Se vocês querem ficar juntos assim como essa pessoa quer, tem que esquecer o passado. Aí vocês vão conseguir ter um reinício com uma aliança mais forte do que era, tá? Com muito desejo, com muita capacidade de melhorar as coisas, tá? Onde vocês vão resolver e aproveitar as grandes oportunidades, tá bom? Eu vejo o renascimento para vocês, a relação sexual melhorando bastante. Essa pessoa aqui, para alguns, é um triângulo amoroso, aonde ela vai escolher você, tá? Essa pessoa optou por escolher você, ou vai optar por escolher você, por isso que vocês vão ter essa renovação, tá? Essa pessoa aqui tem muito sentimento para você, por você. Para você que não é um triângulo amoroso, essa pessoa aqui, ela teve que optar por uma outra situação relacionada, pode ser um trabalho, pode ser qualquer outra coisa. Vejo que essa pessoa aqui vai ficar com você, volta melhor, tá? Vai comemorar com você o renascimento desse amor, tá, gente? Eu vejo aqui um ciclo novo para vocês, aonde essa pessoa volta melhorada. Bom, aqui é o pensamento dessa pessoa, assim que ela pensou em você no dia de hoje. Como ela vai agir? Bom, essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela não age por impulso, tá? Ela vai renovar a vida dela, vai renovar a sua vida, mas ela vai agir com sabedoria e com equilíbrio, tá? Demora mais um pouquinho? Demora. Mas ela vai fazer as coisas da maneira certa para poder ficar com você de vez, tá? Uma pessoa que só age com sabedoria. Ela vai tomar atitude, vocês vão ter um recomeço, tá? Eu vejo vitórias. Eu vejo que essa pessoa aqui, ela está resolvendo alguma coisa para poder vir no seu caminho, de uma maneira aonde vocês vão ter vitória e você não vai ter como falar que não quer, porque ela vai voltar da maneira que você pediu, entendeu? Eu vejo que quando ela voltar, ela vai vir firme na disputa, ela vai disputar você, seja com quem for. Ela vai te provar que o melhor vai ser você ficar com ela novamente. Vejo ela com mais coragem determinada, tá? A superar qualquer obstáculo para ficar com você. Por quê? Porque tem amor por você, porque longe de você essa pessoa fica triste, sofre e se sente abandonada sem você, tá? Esse afastamento vai acabar, tá? Assim é o que está dizendo aqui. Pensou em você hoje, no dia de hoje, com muito amor, com carinho, querendo uma renovação, e o que ela vai fazer? Como? O que ela vai fazer? Ela vai agir, gente. Porque ela está sofrendo, ela não aguenta mais sofrer, tá? Qual o recado do universo para essa situação? Sim, esta pode ser a sua alma gêmea. Muito em breve, decida claramente o que você quer para poder chegar até você. Você compreendeu o recado do universo? Essa pessoa aqui está fazendo o que você pediu para poder realmente voltar para a sua vida. Por isso que ela está agindo com cautela, buscando equilíbrio para poder realmente chegar até você da maneira que vocês acham melhor, né? Esse foi o pensamento dessa pessoa, e isso é o que ela vai fazer em relação a você. Mas como é uma tiragem para várias energias, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista a outro montinho, que é pode também, ou faça uma consulta particular, só com a sua energia, tá? Se você não consegue fazer uma consulta completa por videochamada, você participa da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que está se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Lembrando, jogamos baralho cigano, tarô e búzios, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar alô, pessoal, de Caxias do Sul, Paraná, Curitiba, Maranhão, Manaus, Salvador, Portugal, Florianópolis, gratidão, gente. Vamos para a opção número dois. Santo Antônio. Lembrando, a opção número dois também é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje e como ela pensou, tá, pessoal? Simples assim. Somos do canal Enigma do Oriente. Temos aqui o objetivo de ajudar o próximo, tá, gente? Temos aqui o objetivo de sempre fazer o melhor para vocês, tá bom? Ele ou ela pensou em mim hoje? Como pensou, gente? Vamos descobrir como ela pensou em você e vamos ver também o que ela vai fazer, né? Se der, se aparecer, nós estamos falando. Porque aqui a ideia é sempre trazer o melhor para vocês, tá? Eu sou Igor Silva Igor Silva Mais conhecido como Mestre Babu Vamos lá, pessoal Canal Enigma do Oriente Vamos ver se ele ou ela pensou em você hoje e o recado do universo, né? E como pensou Traz a energia desse ser humano para cá e vamos descobrir juntinhos aqui, ó Vamos ver E como pensou, gente? Se pensou e como pensou o que vai fazer Canal Enigma do Oriente Para você que escolheu a opção 2 a opção de Santo Antônio, tá, gente? Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Sim, gente Se a pessoa pensou da seguinte maneira Chega de me dingar, amor Exatamente isso A pessoa pensou dessa forma Pensou em pedir ajuda a alguém Porque ela não quer um relacionamento desigual Essa pessoa hoje Ela pensou na química que vocês têm sexual Tá? Essa pessoa aqui pensou Em... Ela pensou com muita força com muita coragem de tomar iniciativa movida pelo desejo dela De ir até você para ter um reinício Que essa pessoa aqui tem amor por você, gente E aqui vocês também estão separados É uma pessoa que ela pode até ter alguém, tá? Pode ser casada Só que essa pessoa não consegue tirar você da cabeça Claro que não é para todo mundo, tá? Eu vejo que essa pessoa pode ser casada e você pode ter um envolvimento emocional com ela ou pode ter tido Mas essa pessoa pensa em voltar a ter um envolvimento com você, tá? Para quem essa pessoa não é casada Essa pessoa tem muitos contatinhos Mas só você está na mente dessa pessoa Por isso que ela quer uma reconciliação com você, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa ela vai vir falar com você Eu vejo ela se movimentando, tá? É uma pessoa que te vigia e logo, logo vai te procurar Não demora Ela tem sentimento com você mas é uma pessoa que pouco fala dos sentimentos É uma pessoa que oculta os sentimentos Mas pensa demais em você e tem muito sentimento por você E no dia de hoje ela está pensando assim Vibrando o sentimento por você Vibrando o desejo Só que eu vejo que é uma coisa oculta E essa pessoa vai querer voltar para você O que ela vai fazer? Bom Essa pessoa aqui é uma pessoa que o que ela sente por você está crescendo E por isso que ela vai se comunicar com você Ela não vai conseguir ficar longe de você Eu vejo uma movimentação favorável para você Onde essa pessoa vai trazer uma notícia importante para você Que vai te deixar feliz Vai te deixar alegre Eu vejo essa pessoa aqui buscando um equilíbrio agindo no racional para poder conversar com você Porque ela tem um sentimento travado Ela chega perto de você Ela paralisa Ela não consegue falar o que ela sente Não consegue demonstrar E ela se afastou de você pela mente Essa pessoa gosta de você mesmo Vocês estão distantes Mas ela não consegue e não consegue esquecer o passado Ela vai ter que fazer uma viagem para te ver Ou vai te chamar para fazer uma viagem Eu vejo que vocês vão passar por uma transição onde essa pessoa vai sim te dar valor da forma que você sempre quis Qual o recado do universo para essa situação? Sentimentos românticos Seus sentimentos são reais e vale a pena explorar Olha isso Aqui Os sinais estão te alertando Essa pessoa vai voltar para a sua vida O universo está falando aqui para você Mas por aventura Se você achar que não combinou com a sua realidade você já sabe Temos uma promoção para inscritos do canal onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo Whatsapp Sem necessidade de marcar horário Tá bom? Jogamos busos tarô e baralho cigano Obrigado por se inscrever no canal por deixar seu like por ativar o sininho Vocês são demais Vou mostrar a opção número 3 para quem nunca teve nada com essa pessoa A opção número 3 é do nosso querido São Lázaro É uma amizade nova uma amizade antiga Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Vamos descobrir aqui Samus do canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Traga essa energia para cá A opção número 3 Para você que está conhecendo essa pessoa agora Ou é uma amizade antiga que vocês estão tendo um clima diferente aí Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza essa pessoa por favor Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje pessoal? Vamos descobrir No nosso baralhinho No nosso tarôzinho se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou Traga energia dessa pessoa para cá mentaliza essa pessoa Bom As opções estão feitas Agora é só a gente descobrir Para você meu amigo minha amiga que escolheu opção 3 a opção de São Lázaro se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos descobrir E você está gostando do canal? Deixa no comentário o que você está achando do canal Você é novo no canal? É nova no canal? Gratidão Está gostando? Compartilha Se inscreva Traz a energia da pessoa para cá Todo dia tem dois vídeos novos para vocês pessoal Sempre com temas diferentes Para você do número 3 que está conhecendo alguém alguém do seu passado São Lázaro vai responder para você A energia de São Lázaro da opção número 3 Pessoal Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Sim Olha Para quem está separado essa pessoa pensou em mudar essa situação Está pensando em ter um novo ciclo com você Essa pessoa deseja ter uma estabilidade ao seu lado É uma pessoa que quer renovar as coisas com você Eu vejo uma transição no relacionamento de vocês Eu vejo a sorte chegando Provavelmente é uma coisa kármica Por isso que essa pessoa quando te conheceu e vice-versa vocês tiveram uma conexão muito forte Mas parece que essa pessoa pode ter alguém na vida dela Ela pode ser casada Mas de qualquer maneira eu vejo que vocês vão ter envolvimento com essa pessoa Onde ela vai ter que tomar uma decisão Onde as coisas vão mudar bastante na vida dessa pessoa Vai iniciar um novo ciclo Ou seja De repente essa pessoa tem alguém aí que não valoriza ela que está horrível a relação dela e você chegou com uma conexão de vidas passadas Onde essa pessoa está muito encantada com você Para quem essa pessoa que não tem nada ela acabou de sair de uma relação aonde você está sendo a novidade da vida dela Você está dando base para essa pessoa É nisso que ela está pensando Mas aqui é certo que essa pessoa pensa já em ter alguma coisa com você futuramente aí Por que? Eu vejo aqui que vale a pena você lutar por essa pessoa Essa pessoa ela acredita que vale a pena lutar por você Pode ter certeza que essa pessoa que você está conhecendo ou essa amizade antiga vocês vão ter alguma coisa E essa pessoa entende que vale a pena lutar por você Essa pessoa aqui ela está vibrando hoje o que eu posso falar para você Essa pessoa vibra já um sentimento por você Vibra um equilíbrio A pessoa tem ciúme de você A pessoa gosta de você já tem um carinho e deseja estar próximo a você É uma pessoa Como eu posso falar Vocês vão viver momentos juntos com essa pessoa aqui Ela pensa muito nisso Ela pensa que quer você na vida dela O pensamento dela em você hoje é vibrando amor Vibrando o início de um relacionamento Gente Essa pessoa quer você na vida dela Não é ilusão Essa pessoa quer uma oportunidade com você porque você desperta desejo nessa pessoa Essa pessoa estava parada estava sofrendo mas você está ressuscitando essa pessoa Essa pessoa já tem apego a você Eu vejo ela querendo se entregar a você Você ajudando ela a sair de um ciclo ruim e dando um ciclo melhor para ela E você conquistando ela com o seu jeitinho A espiritualidade está trabalhando para vocês e diz que vocês merecem amor Gente Aqui da opção número 3 Esse relacionamento com essa pessoa que você está conhecendo ou que você conhece nunca teve nada com ela vai virar um relacionamento amoroso sim porque você já está conquistando essa pessoa com o seu jeitinho Lembrando se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos fazemos trabalhos feitiços especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Tá bom? Vamos para a opção número 4 Nosso querido Pai Xangô Para você que nunca teve nada com essa pessoa Você quer saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou gente Vamos descobrir aqui como essa pessoa pensou em você no dia de hoje Somos do canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Ai ai Vamos que ver pessoal Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou Traz a energia dessa pessoa para cá por favor Pensou nela? Hum Você é novo no canal né? Tá gostando? Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva Sabe aquela sua amiga aquele seu amigo que tá passando por um momento difícil? Pega esse vídeo e manda pra ele você vai ver como vai ajudá-la Vamos descobrir aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou pra você meu amigo minha amiga Essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Sim pessoal Pensou com uma energia muito boa uma energia de recomeço tá? Energia de renovação pra você pra você que não tá falando com essa pessoa essa pessoa se afastou vocês discutiram ou essa pessoa esfriou do nada ela esfriou por quê? Essa amizade gente é muito estranha porque tá começando com muito sentimento e você não sai da cabeça dessa pessoa com isso você assustou essa pessoa essa pessoa se assustou mas a culpa não é sua ela pensa e você também pensa nela tá? E essa pessoa ela não consegue ficar muito tempo sem falar com você e ela já nutre algum tipo de sentimentos e eu vejo aqui ela se reaproximando tá? Ela vai trazer algum tipo de notícia que vai te deixar feliz eu vejo ela te mandando uma mensagem aí tá? Vocês conversando e esse elo aumentando entre vocês aqui futuramente vai ter uma aliança vai ter um matrimônio entre vocês aí desejo já tem é uma energia de desejo está no ar aqui se a pessoa já começa a desejar você também eu vejo ela com uma visão melhor em relação a você eu vejo ela com uma energia de se aventurar tá? Essa pessoa aqui passou por alguns problemas aí de finalização de relacionamento terminou com alguém você deu um amparo a ela você está trazendo uma mudança na vida dela e você está tão à disposição dessa pessoa que essa pessoa nunca teve isso e ela já está nutrindo o sentimento por você e eu vejo surpresas tá? Eu vejo surpresas sobre esse afastamento essa pessoa aqui parou de falar com você você afastou vocês brigaram mas é por pouco tempo que essa pessoa aqui volta para os seus caminhos porque você deve estar pedindo a espiritualidade ou os guias já estão trazendo ela por quê? porque essa pessoa pode ser a sua alma gêmea só que mesmo sendo alma gêmea é uma pessoa diferente de você entendeu? mas que tem sentimento tem que vai se reaproximar vai e ela pensou em você no dia de hoje querendo uma reaproximação porque está começando a perceber que você faz falta na vida dela se você gostou deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal somos do canal Enigma do Oriente deixa no comentário o que você acha do canal na cidade o país o estado que você fala o seu nomezinho um beijo no seu coração